Você quer oferecer mais serviços de contabilidade para os seus clientes, mas não sabe o que pode ser agregado no seu portfólio? Está com aquela vontade de começar 2018 com grandes diferenciais, mas ainda está preso no básico? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 soluções indispensáveis que os serviços de contabilidade tem que ter para agradar o seu cliente. Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 82 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais. O maior canal contábil empresarial do YouTube está disponível para você totalmente grátis. Então inscreva-se. Muito importante também você curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e seguir no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, considerando a mudança pela qual a contabilidade vem passando, é essencial ter diferenciais. São os diferenciais que permitem se destacar no mercado. Só assim com o diferencial para poder atrair mais e mais clientes e elevar o valor que você oferece. O problema é que muitos empresários contábeis não sabem o que pode ser feito para inovar. E você que está assistindo esse vídeo, você sabe? Não sabe? Então quer aprender um pouquinho mais? Continua acompanhando aí. Eu vou propor uma reflexão aí. Quais serviços você poderia oferecer para os seus clientes, mas ainda não oferece por falta de tempo, planejamento ou simplesmente por medo de inovar. Então vamos lá. Vamos começar com a listinha que eu trouxe para vocês. O primeiro serviço aí é para contabilidade para pessoa física. Algo que sempre peço aí para os meus clientes. Separe as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Mas é fato que ambos fazem a parte da mesma pessoa, né? Então você pode oferecer serviços personalizados também para os empresários. Por exemplo, já imaginou como seu cliente ficaria satisfeito se além de você cuidar da empresa dele, também o ajudasse a organizar as finanças pessoais? Não espere apenas a época do envio da declaração do imposto de renda para isso. Ofereça serviços para seu cliente como pessoa física. Para isso, analise as suas principais queixas. Se uma delas for a desordem financeira, como a pessoa física, certamente esse é um serviço que você pode agregar aí no portfólio. Vale especialmente para proprietários de pequenas empresas que estão começando a entender a necessidade de separar as contas pessoais das contas da empresa. O segundo serviço que você pode oferecer aí é uma consultoria financeira empresarial. Segundo informações da sondagem industrial divulgada pela Confederação Nacional das Indústrias, o índice de satisfação financeira foi de 37,9 pontos, enquanto o acesso ao crédito assinalou 29,1 pontos. Esses números demonstram a dificuldade que as indústrias têm com a área financeira em geral. Além das indústrias, empresas de todos os portos têm problemas financeiros. E essa é uma ótima oportunidade para o contador oferecer os seus serviços. Todos sabem que a contabilidade possui diversas informações financeiras da empresa. Vai desde os mínimos valores desembolsados do caixa até altos valores de aplicações financeiras. Assim, oferecer uma consultoria para ajudar a empresa a gerir melhor o dinheiro pode ser uma ótima ideia. O terceiro serviço que você pode oferecer aí é a alteração contratual. As empresas estão em constante mudança. Dependendo da alteração, ela deve ser realizada também no contrato social. Se você ainda não oferece esse serviço, está deixando de ganhar mais honorários. Muitos contadores preferem não atender seus clientes em alterações contratuais. Mas mudanças básicas podem ser realizadas até mesmo sem a ajuda de um advogado. Por exemplo, razão social, mudar o nome fantasia, inclusão ou retirada de sócios, mexer no capital social, mexer no objeto social e também no endereço empresarial. Além de alterar o contrato social, você pode fazer toda a tramitação na junta comercial, na Receita Federal e demais órgãos competentes quando necessários. Essas mudanças podem ter valores fixos ou ser cobrado de acordo com a necessidade de seus clientes. Então está aí uma ótima oportunidade para você ganhar dinheiro também. O quarto serviço indispensável que você tem que oferecer é o controle patrimonial. Sempre que ocorre uma compra de imobilizado, os empresários enviam as notas fiscais para imobilizar os itens e começar a depreciação. Mas o controle patrimonial vai muito além disso. Há quanto tempo que você recebe uma informação de baixa de imobilizado dos seus clientes, por exemplo? Eles fazem inventário regularmente? Além disso, sabem qual o impacto da apuração de impostos por manter itens imobilizados indevidamente? Sem dúvidas, uma oportunidade de serviço de contabilidade está justamente no ativo imobilizado da empresa. E esse é um tipo de serviço que pouquíssimos escritórios oferecem. Você também pode recuperar atributos, definir uma política de controle e baixa de imobilizados, além de economizar o tempo do seu cliente ao fazer esse serviço. Então, controle patrimonial é o quarto serviço dessa lista. O quinto serviço dessa lista é a emissão de documentos para participação em licitações. Caso seu cliente participe de licitações, diversos documentos são solicitados e demandam tempo dos empresários. Além disso, também é necessário enviar a documentação pessoalmente ou por correio. E você pode oferecer um serviço completo para o seu cliente. O mais trabalhoso é que seu cliente pode não saber como realizar. É a emissão das certidões de regularidade. Então, você pode optar por emitir apenas as certificações ou a documentação completa e agregar mais esse serviço ao seu escritório de contabilidade. O sexto serviço indispensável dessa lista é o planejamento tributário. Bom, esse aqui deve ser feito anualmente pelas empresas. E isso é realizado para se certificar de estar enquadrado no regime tributário correto. Também para saber qual valor aproximado será devido de impostos mensalmente. Mas a verdade é que poucas empresas realmente fazem esse planejamento. Essa é uma ótima forma de receber maiores honorários e também agregar valor ao seu escritório para o seu cliente. O sétimo serviço dessa lista é o planejamento estratégico para 2018. Uma boa gestão empresarial começa com um planejamento estratégico bem definido. É necessário ter clareza sobre quais passos a empresa deve seguir no ano que se inicia. Esse é o momento ideal para você oferecer mais um dos ótimos serviços de contabilidade para o seu cliente. O seu escritório também deve fazer o planejamento estratégico para o crescimento do negócio. Pode ser conquistando mais clientes, aumentando o ticket médio ou até mesmo fazendo um estudo para reduzir a carga tributária e demais despesas empresariais. Ajude seu cliente a traçar planos para o ano que se inicia. Isso vai agregar muito mais valor ao seu escritório. Também vai fazer com que o cliente veja que o contador não é apenas uma obrigação, mas sim um parceiro de negócios. E por último aqui eu trouxe o serviço de contabilidade digital. Com a correria do dia a dia, muitos clientes precisam de agilidade e praticidade no atendimento. E se uma das metas de 2018 é otimizar o tempo e melhorar a produtividade, a contabilidade digital ou a contabilidade online pode ser a solução para ambos os problemas. Além de facilitar o envio das informações, ter um sistema em nuvem ajuda muito aí. Então é hora de digitalizar a contabilidade. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue aí sempre se atualizando, então inscreva-se no canal Contabilidade TV. Aqui é o maior canal contábil empresarial aí de empreendedorismo e educação financeira do YouTube. Vale a pena se inscrever, o conhecimento é totalmente grátis. Então é isso, inscreva-se aí, compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei, seus comentários aí é muito importante aqui no canal. No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior eu vou deixar um link para você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, estou indo embora e que Deus abençoe, pois nós não somos ninguém. E até a próxima. E no canto inferior eu vou deixar um link para você ver se inscrever-se.